Cada um é um herói Nasci para ser poeta e gostar de poesia Dovalo a vaquejada, forró bom e cantoria Escrevo com tinta preta, vou falar sobre champreta Que cara velha vivia Foi ele um grande vaqueiro desde o tempo de menino Champreta sua cidade, paraíso nordestino Por ali ele nasceu, cresceu feliz e viveu Nas veredas do destino Cara velha apoiava ali nos dias de feira Junto com Celso Rebelo, Netinho e Cante Teixeira Alegrou festas e pares e todos familiares Gostava da brincadeira Tornou-se muito famoso ali naquelas estradas Soltando aboio bonito, cantando lindas toadas Ficou muito conhecido por todo mundo aplaudido Em festas de vaquejadas Alô bananalzinho, alô Ronaldo Tenoro, munheca pesada Teve bastante sucesso da capital, o sertão Cantando muito forró nas noites de São João Ficou bastante famoso com seu apoio saudoso De doer no coração Um pouco tempo já era orgulho de vaquejada A festa que ele ia era bastante animada Foi um vaqueiro sem medo, porém partiu muito cedo E o pecador não é nada Com amor ele viveu na alegria e na dor Foi amigo dos vaqueiros, cantou canções de valor Toda sua trajetória enlutou a sua história Porque morreu por amor Conforme ele dizia, foi vaqueiro apaixonado Por amor de uma mulher, às vezes embriagado Cantou forró em champreta, tinha em sua camiseta Suor e cheiro de gado Por amor de uma mulher, cara véia foi embora Suícidou se deixando bastante gente que chora Quando espalhou-se a notícia, Adelmo fez a perícia Me telefonou na hora A morte de cara véia, todo mundo lamentou Viçosa sente saudade, champreta se enlutou Celso rebelo sentiu, netinho quase caiu Cante Teixeira chorou Este poema foi escrito por Arthur Passos Cantado por Zé de Almeida